Fala meus queridos, aqui é o Darker, hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo de Escape from Tarkov E hoje a gente vai falar sobre a nova versão que entrou no jogo, a 14.8.6 Teve algumas novidades, não foi muita coisa, mas eu vou falar um pouquinho aqui do que rolou, tá? Antes de ir para o vídeo eu gostaria de pedir para vocês já deixarem o like nesse vídeo Se inscreverem no canal e colar nas nossas lives, tanto lá na roxinha quanto aqui no YouTube A gente faz nossa gameplay de Tarkov, troca ideia com a galera, tira dúvidas que tem sorteios de contas de Tarkov Então corre lá para participar e chama um amigo para colar lá com a gente também e simbora, tá? Mudanças, foi adicionado conquista para os jogadores que completaram as missões Collector e a Gunsmith, tá? Vou mostrar aqui no jogo para vocês Ativements Subir, tá para cima, beleza, quem pegou o capa, pegou esse ativementzinho aqui Beleza, fica com a data de hoje, ó Eu peguei o capa no início desse wipe, mas ele conta como se eu tivesse feito hoje, né? Que foi quando entrou a atualização Essa daqui é da Gunsmith também Se você fizer a Gunsmith toda, você pegou esse... Shurobegos aqui, esse ativement Então simbora Bônus para donos da versão Edge of Darkness, tá? Os bônus são para a versão Edge of Darkness, assim como aqueles que fizeram o upgrade da Edge of Darkness para Unherd, tá? Então, por exemplo, se você tinha a Edge of Darkness e fez o upgrade para Unherd, você vai ganhar esses bônus também, tá? Foi aumentado o nível da skill Carisma O bônus foi adicionado já para todo mundo já Até para aquele que já criou o personagem Ou seja, você não precisa criar um personagem novo para receber esse bônus Você já recebeu, tá? A possibilidade de resetar duas missões diárias sem custos E o craft único do estimulante 2x2 BTG no Hideout, tá? Aqui eles falam que vão continuar trabalhando para trazer mais aquelas novidades que eles anunciaram para as versões Então vamos voltar aqui no jogo? A gente vai dar uma olhadinha naquele craft ali Hideout Medstation Já estou craftando a parada na Medstation aqui, mas Essa daqui, ela parece muito com a adrenalina, né? Você pode ver que ela é bem parecida com a adrenalina Você usa uma adrenalina para craftar ela Um Ololô Um NACL E um Medical Tools, tá? O que ela dá? Ela dá 15 minutos de atenção Mais 10 de atenção Dá 15 minutos de mais 10 de percepção E aumenta o seu limite de peso em 15%, tá? A Mule Ela dá 50% a mais Então, ela é como se fosse uma Mule nerfada, né? Ela dá essa percepção e atenção Mas é mais, sei lá, véi Não sei o quanto ela vai ser útil no jogo Talvez no início do wipe ajude Mas Não vejo assim como uma seringa que Vai trazer uma grande revolução para o Tarkov aí Talvez ajude um pouquinho ali, aqui, mas Pelo fato dela ser mais barata do que a Mule, né? Vamos ver aí para frente como é que vai ficar isso daí Mas é isso Essa seringuinha nova aí que entrou no jogo Não sei até que ponto ela vai ser boa Vai ser usável Vamos testar aí Depois eu boto para craftar umas Para testar em raid Para a gente ver como é que fica Então é basicamente isso, meus queridos É isso que vem nessa versão Pouca coisa, achei que viria mais Mas é isso Gurizada, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal Muito obrigado, valeu Falou! E aí E aí E aí E aí